Pessoal, só pra registrar aí, ó, divisa do Bahia com o Sergipe 711 quilômetros dentro da Bahia Agora vamos rodar mais 200 até na divisa de Sergipe com Alagoas 3h25 da tarde BR-101 Sergipe A gente volta lá em Cristianapos, pessoal, até mais E aí E aí E aí Obrigado.